Olá, seja bem-vindo ao Resumo das Notícias dessa semana aqui em Lauro de Freitas. O dia 10 da campanha nacional de vacinação contra poliomielite e sarampo no município será realizado neste sábado, das 8 às 16 horas, nas unidades básicas de saúde da família e em outros 22 pontos. A meta é vacinar 25 mil crianças de 1 a 4 anos até o final da campanha, que será no dia 31. Para saber os outros pontos de vacinação no dia D, é só acessar o nosso site, lftv.com.br. E a bufetada está de volta a Lauro de Freitas e você terá a oportunidade de gargalhar em duas sessões da peça, uma hoje e outra amanhã, às 20 horas, no Cine Teatro, na Praça da Matriz. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do Teatro e na loja Dormazin Hall, no Salvador Norte Shopping. E custam R$ 50,00 a inteira e R$ 25,00 a meia entrada. O nosso minuto dessa semana chega ao fim, mas você pode acessar outras notícias no nosso portal, lftv.com.br. Para entrar em contato com a nossa equipe, é só enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp, pelo número 992-3016-42. Um ótimo fim de semana para você e te aguardo na semana que vem. Tchau, tchau!